Como vocês podem ver, olha só o que tem na minha tela, House Flipper Pets! Então hoje, eu e o Spock, vou jogar House Flipper Pets com vocês, a nova DLC do jogo que eu já tô falando 50 vezes aqui, House Flipper. Tá certo? Então já deixa aquele gostei, se inscreve no canal e eu já vou adiantar o negócio pra vocês. Semana que vem, promete, vem série nova com uma pessoa que vocês gostam muito aqui no canal, então comenta aí. Eu quero ver quem vai acertar, qual youtuber vai tá numa série nova aqui junto comigo no canal, tá certo? Então fechar e vamos continuar o jogo. Chegamos aqui no nosso... Paranauê! Então vamos aqui ó, tá carregando ansiedade. Aí chega aqui ó, no meu cubícolas. Ó, no último vídeo de House Flipper, se você não assistiu, assiste e comenta qual a cor que a gente vai pintar aqui no nosso lugarzinho. Tem um negócio aqui que abriu pra gente novo, que é aqui ó, mapa de encomendas. Então vamos clicar aqui e vamos ver. Alice Fimbar, sempre Cris... Cris, Cris, Cris é meu cachorro. Sempre quis explorar o mundo, depois de se formar na universidade decidiu finalmente tornar seus sonhos realidade. Três anos mais tarde, encontrou um coelho, faminto, doente, tristinho, do deserto, sony blanes ali, tremendo. Passou algum tempo, ele se tornou seu fiel companheiro de viagem. Recentemente Alice comprou a primeira casa e ela quis viver com Jasper, seu coelho. O mais depressa possível, criar raízes. Isso será uma verdadeira aventura para eles. Vamos aceitar essa missão. Será que eu vou ver o coelhinho? Será que nós vamos ver o coelhinho? Olha ela falando. Eu naveguei pelo oceano, escalei um monte de sony blanes, tá vendo? É pet, é pet, pai, é pet. Olha lá. É, tá vendo? Ralei sony blanes. O que é que você vai? Agora, tudo lanhado, tá vendo? Tudo ferrado, pai. Olha aqui, ó. Tudo ferrado. Um lugar que eu posso trabalhar, viver, restar e divertir. Eita, não, é tudo quebrado. É, tudo quebrado. Olha, tá vendo? Então vamos lá, let's go. O papai vai por você no chão, tá bom? Tá? Tá bom? Rapidinho. Ó, vou começar o jogo, tá? Então vamos lá. Vamos adentrar a casa porque eu quero ver o coelhinho. Meu irmão. Cadê? O coelho não tá aqui? Pombas! Ah, que bonitinho! Achei o cachorrinho! É, tem o coelhinho na sua casa, parceira. Como assim? É o Rottweilis? Eu quero o cachorrinho pra mim! Colocar o nome de Pandora! Mano, ele tem chapéuzinho de marinheiro, mano. Olha! Carinho, carinho, carinho. Não, ó. Apanhar é pegar. Ah, tá. Beleza. Coloquei de novo. A gente tá aprendendo. Operação. Ó. Pega! Ó. Mano, bonitinho, mano. Personalidade. Teimoso, ativo e ajudante. Tá bom. Dá um biscoitinho pra ele. Beleza. Então vamos continuar. Vamos trabalhar aqui. Vamos arrumar aqui em cima, né? Não tem como dar o nome? Eu não vi. Deixa eu ver. Rex. Ah, não quero dar o nome dele de Rex. Queria mudar. Rex Rottweiler. Vou mandar ele ficar aqui. Vamos limpar aqui em cima primeiro. Eu não mandei... Eu não mandei você sentar lá, Rex? Rex. Ah, deitou. Isso. Bonitinho pra calamba, mano. Tá doido, velho. Mano, as patas, velho. Cheio de patas a casa, ó. Xixi. Barrei aqui a escada. Vou arrumar aqui em cima primeiro pra ficar boladão. Aí. Sujeira. Beleza. O que é isso aqui? Coelhinhos são animais muito animados e precisam de muito espaço para se divertirem. Tá certo. A melhor opção é deixar escorrer livremente, mas às vezes... Ah, tá. Eu tenho que colocar um recinto aqui em cima. Acho que eu vou colocar aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Tablet. Ah, eu tenho que fazer o lugar... Aqui. O aberto é... Acho que eu vou fazer assim. Vamos ver se dá. Beleza. Beleza. Agora, deixa eu puxar o tablet aqui. Coelho. Ó. Portãozinho. Não. Meu Deus. Compra o portão. Não tá virando, velho. Não tá virando. Coelho. Vamos ver. Eu preciso das grades aqui. Cerca de metal para coelho. Tá. Portão de metal. Acho que eu vou colocar isso daqui que é mais bonitinho. Beleza. Agora, vou colocar o portão. Vamos lá. Aqui, ó. Coelho. Eu tô fazendo o primeiro recinto do coelho. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Beleza. Ah, tô aprendendo mexendo o Paranauê, galera. Tô aprendendo aqui, ó. Vai tirando. Aí, ó. Deixa eu ver. Fecha, fecha. Aqui. Vem cá. Ó. Apanhar. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Tem que testar. Tem que testar pra ver se funciona. Fica aí. Interação. Vou falar pra você me seguir. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Não dá. Não dá. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver aqui um sofá de canto como que é. Sofá. Informação. Não posso fazer isso agora. Por quê? Ah, tinha que ter colocado esse. Então, pera aí. Não! Vou ter que por aqui, ó. E vou ter que desmontar aquele todo. Aí. Tá, vamos vender isso daqui tudo, né? Aqui, ó. Vendendo tudo. É, você também. Mano, quando esse coelhinho vai chegar, velho? Vem com o pai. Vem. Vem, Rex. Vem. Fica aí, Rex. Fica aí, bonzinho. Bonzinho, Rex. Fica aí. Fica aí. Vê se o coelhinho, né? Só não faz xixi no lugar do coelhinho. Demorou, meu irmão? Tá certo. Ó, já coloquei o negócio do Bex aí. Mesa de centro. Preciso de um sofá. Sofá. Mano, por quê, velho? Não consigo colocar. Só a decoração, mobília. Qual que é o sofá que tem que ser? Sofá esquerdo, cama. Aqui, ó. Cana. Eita, pega o sofá caro da desgranha. Aí, ó. Aqui, ó. Pra ficar aqui. Ah, tem que limpar aqui, ó. Mano, dá, dá, dá. Pra dar um jogo aqui. Vocês vão ver como vou deixar isso daqui bonito. Fala aí, Rex. Dá uma limpada do salão aqui também, né? É. Aqui eu acho que eu vou fazer um espacinho. Divertimento de coelho. Divertimento de coelho. Aqui, se quiser colocar alguma raçãozinha do coelho. Quer ver, ó. Aqui, ó. Mobília. Eu queria, aqui, ó. Colocar aqui, ó. Dois. Caso queira, quer ver? Agora eu vou pegar um vasinho. Tá latindo? Aí, ó. Tem que ir mobiliando, colocando as prantinhas. Mano, dormiu, dormiu no lugar do coelho. Dormiu, dormiu. Ih, acordou, 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 acordou. Dormiu, dormiu, dormiu. Não, não pode vender o cachorro, não, velho. Tá doido. Fala aí, Rex. Quer sair? Vem, vem, boizão. Vem, boizão. Vem, vem. 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 Isso. Aí, ó. A gente não vê a hora do coelho chegar. Aqui em cima tá ficando arrumadinho. Tá ficando arrumadinho, tá não? Fala aí. Canta o pagode. Canta o pagode. Vou colocar uma televisãozona aqui, assim, ó. Pra assistir dali, ó. Bé-sh. Fala aí. Mas, família, esse vídeo vai continuar no próximo capítulo, porque eu e o Rex, nós temos que conhecer ainda o coelho. Então, deixa aquele gostei. Comenta aqui embaixo. Um beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.